Lari, já vamos lá pra escola? Hoje a gente tem que entregar o trabalho de português. Você fez, né? É lógico que eu fiz. Hum, então que bom. Ó, já vamos pra lá e depois o trabalho já a gente fez juntas. Então a gente entregou... A gente entregou? Já, menina. Você esqueceu? Eu esqueci, porque eu não lembro de ter entregado nada. Ah, você que entregou, é verdade. É, foi eu que entreguei. Ah, tá. Porque eu tô meio confusa, sabe? Tô meio com receio assim. É, porque eu esqueci de não ter entregado, uma dúvida. Porque senão depois a gente fica com nota baixa na aula dela. É, credo. Mas enfim, ó, já vamos pegar nossos livros. Hoje tem português, história e pronto. Peguei todos os livros. Já pegou todos os seus livros, Larissa? Vou só assinar. Tá bom, eu já assinei. Primeira aula, acho que é em inglês, né? Nem lembro mais. Felizmente. Já tô toda perdida, já, com todas essas matérias, tudo doida, já. A gente tá ficando louca. Pois é, eu percebi. Ó, já vamos sentar aqui. E, ó, por enquanto os professores não chegaram, né? A gente chegou um pouquinho cedo. Mas... Que bom. Melhor cedo que tarde, né? Porque lembra quando a gente... Ela não deixou a gente entrar na sala, só porque a gente chegou um minuto atrasada? Aham. Tinha que ser mesmo. Nossa, Larissa, você ficou vendo a fofoca lá da Lara? Sim. Nossa, babado, né? É, babado mesmo. Eu fiquei chocada, viu? Eu não tinha que acreditar em tudo, menos nisso. Sim, meu Deus. Eu contei pra minha mãe, né? Aí ela perguntou o que você tinha achado e falou pra você ir lá em casa pra gente focar. Era chocante, viu? Nossa, mas... Tipo assim, eu acho que quem descobriu também ficou chocada, né? Pois é. Porque, tipo assim, eu imaginava tudo. Tudo mesmo. Qualquer coisa. Menos isso. Então. Ai, que fortíssimo isso. Não gostei desse filme, Larissa. Não assisti outro. Gente, assisti o filme inteiro. Não, tem que assistir o terror. Ah, não. Ah, então vai apagar a luz. Calma. Tá bom. Vou pegar as luzes. Vou fechar as cortinas. Pronto. Agora sim. Ó, qual filme que você quer? Tem vários filmes. Não pode ser um tão pesadão. Porque, sabe que a gente é medrosa, né? E depois da noite a gente vai ter que... Eu vou ter que dormir com a minha mãe e você vai ter que dormir com a sua. Ah, qualquer coisa a gente desliga tudo. A gente fecha as portas também. As janelas. Ah, sim. Aí se tiver alguém aqui dentro pra sair, a gente vai ser complicado. Porque já vai estar dentro de casa. É, tem que pensar em tudo. Mas, ó. Vou escolher aqui um filme de terror pra gente assistir, tá? Vou colocar um bem legal. Sabe uma coisa que eu acabei de lembrar? Nossa, a escola acho que tá matando a gente. Eu acabei de lembrar que a gente tem a tarefa de literatura. Meu Deus. Vamos assistir o filme e depois da noite a gente faz as tarefas. Isso. Não tem problema hoje. Hoje vamos lá, deixa eu ver. Deixa eu pegar um filme. A gente precisa ir pra aula de literatura. Ainda bem que a gente entregou nossas tarefas. Oi, tudo bom? Com licença, eu sou nova aqui. E eu tô muito apertada. Eu preciso muito ir no banheiro. Você sabe onde fica? Oi, prazer. Eu sou a Lana. Lana, e você? Prazer, Larita. Ah, eu sou a Carla. Olha, vem cá que a gente te guia pro banheiro. Ai, por favor, muito obrigada. Você entrou hoje, né? Você é a dona nova que tá me comentando. Sim, sim. Esse aqui é o banheiro. Muito obrigada, viu, meninas? Vou usar rapidinho. Tá bom. Será que a gente espera aqui fora? Oxe, tá você daqui. Será que a gente espera ela aqui fora? Pronto, meninas. Nossa, muito obrigada, viu? É. Qual é o seu nome mesmo? De nada. É Carla. Hum, prazer, Carla. É, prazer. Eu sou nova aqui nessa escola. Vocês também são novas ou não? Não, a gente está aqui desde pequenininha. Oh, sério? Vocês nunca mudaram de escola? Nunca. Porque a gente mora aqui perto e as nossas mães são amigas. Então, elas decidiram colocar a gente aqui nessa escola e a gente ficou. Ah, que legal. E você, Larissa? É, você tem muitas amigas aqui? É, não. Ah, eu tenho umas amizades boas até. Ah, entendi. Vocês são melhores amigas? Somos. Ah, eu vejo. A amizade de vocês é muito bonita. Obrigada. É que você estudou? Ou você estudou? Que tal você caiu? Eu acho que eu tô na B. Ou é na C. Algum desses dois. Olha, se você estiver na B, você tá na nossa sala. Nossa sala é bem ali, ó. Primeira sala. Ai, meu Deus. Eu vou ver se meu nome tá lá. Porque eu não lembro o que a minha mãe disse, se era na C ou na B. Eu vou lá ver. Eu vou lá ver rapidinho. Nossa, se ela estiver na nossa sala, vai ser ótimo. Nossa, vai ser maravilhoso. A gente enturma ela com as pessoas. A gente já tá aqui há um bom tempo. A gente conhece todo mundo. Ah, eu acho que a gente deveria virar amiga dela, sabe? Eu também. Mas e aí? Já vamos lá, né? Vamos ver se o nome dela tá chamada. E aí, Carla? Tá aqui meu nome. É sério? Olha, então você tá na nossa sala. Que sorte, hein? Mas hoje eu vou entrar, porque a professora, ela sempre, sempre tira alguém de sala quando alguém chega atrasado. Nossa, então vamos. Vamos entrar. Vamos sentar aqui. Porque eu e a minha amiga, a gente prefere chegar super cedo. É, verdade. Entendi. Vou sentar aqui atrás. Olha a cadeira aqui no meio. Será? Que eu sento aí? Sim. Ah, então tá bom. Mas aí, Carla, onde você estudava? Eu estudava lá na escola de Live Topia. Nossa, lá era incrível, menina. Uau, meu sonho poder ir pra lá. É, só que lá não tinha o próximo ano, sabe? Então, eu tive que ficar pra cá. Tive que mudar pra cá. Ah, mas aqui é bem legal. Você vai gostar. Ai, eu espero. Você morou lá há muito tempo, então. Nossa, desde pequenininha. Eu vim pra cá agora. Eu não conheço nem essa cidade. Nossa, uma vez eu viajei pra lá. Lá é bem bonito, né, Carla? Nossa, eu e você, né? Isso, é legal. O que você acha? Sim, vai ser bom. E você? Ah, Ana, se você quiser ir também. Ah, vai ser legal. Ai, nós vai se divertir tanto. Acho que nós vai ser umas ótimas amigas. Ah, eu fico tão feliz, Larissa. Eu também acho. Eu adoro fazer amizades. É tão legal, né? Carla, que tal nós pintar nossas unhas amanhã? Nossa, vai ser incrível. Eu vou amar. Ai, sim. É, vocês vão pintar que cor, gente? Ah, eu não sei. Preto? Ah, eu quero pintar o meu ou de vermelho ou de laranja. Ainda tô pensando. Ah, vamos pintar de vermelho nós duas. Acho que vermelho combina com vocês. Principalmente a Larissa. É, eu combino mesmo. Eu e a Carla vai combinar. É, a Carla acho que combina com um pouco de verde. Tchau, Carla. Ana, vamos já? Tchau, tchau, meninas. Tchau, tchau. É, Larissa, espera um pouco. Tô tentando muito rápido. Eu quero ir embora. Ah, percebi. Vai passar lá em casa hoje? Não, hoje não. Vou pra minha casa. Tá bom, então. Não sei porquê, mas hoje eu tava achando a Larissa muito estranha. Ela parece que eu tava querendo falar tanto comigo, nem nada do tipo. Porque toda vez que eu tentava conversar com ela, ou com a Alia e a Carla, ela... Sei lá, ela ficava puxando assuntos com a Carla e me ignorava quando eu fazia perguntas. Não sei, eu sei que eu e a minha amiga, a gente sempre foi próximas, né? Eu e a Larissa. Nem dos mais, nossas mães, nossos pais são amigos. Só que, não sei, ela nunca fez desse jeito. Talvez ela queira fazer amizade com outras pessoas também e acabou, tipo assim, meio que me deixando de lado, né? Pode ser. Não tem nada a ver. Também deve ter sido só hoje mesmo, que ela tava querendo me conhecer. Ah, também, né? A Luna é nova, que nem ia querer conhecer, né? Obviamente, todo mundo vai. E não deve ser nada demais. Eu que tô ficando confusa mesmo, tô ficando doida. Nossa, eu amei a Carla. Ela é muito legal. Vamos virar melhores amigas. Ai, que todo ela. Ela é tão legal. E aí, gente? Vocês vão pegar o que pra comer aqui no lanche? Hum, eu trouxe de casa. Eu trouxe. Olha, deixa eu pegar aqui da minha bolsa pra me mostrar pra vocês. Eu trouxe Doritos e eu trouxe um suquinho. Vocês querem? Ai, eu quero, eu quero. Ó, suquinho. Ai, aqui o Doritos. Podem pegar, tá? Fiquem à vontade. Aham. Muito obrigada. Vou pegar só um pouquinho do suco. Não vou pegar muito, obviamente. Aham. Toma cuidado, viu, Carla? Que a Alana só come. Ah, tá bom. Você fala isso, mas você come bem mais que eu, sabia? Eu não. Não come muito. Não, imagina. E aí, Carla? Que tal a gente sair hoje? Ai, Larissa. Nem vai dar pra gente sair hoje, viu, menina? Eu tenho um compromisso com a minha mãe. Ai, sério? Sim, mas outro dia a gente pode marcar. O que você acha? Tá bom, então. Depois da manhã? Uhum, sim. Ótimo. Mas tipo assim, Carla. Vamos marcar um lugar pra ir só eu e você. Ah, tá bom. Ah, dá pra gente marcar um lugar pra ir as três, né? Bom que a gente se diverte. Ai, nas duas também vai ser só legal, né? Ah, vai ser legal. A gente fofocar mais. Isso é verdade. Então a gente marca nós duas, né, Larissa? Depois a gente marca com a Alana pra ir nós três. Aham, aham. Pode ser, Alana? Se vocês quiserem me chamar, eu vou. É. Ah, pode ser. Se você quiser ir. Vai ser onde que a gente vai, hein, Larissa? Ah, então. A gente tem que ir pra um lugar muito especial. Que tipo, esse lugar tem que ser com nós duas. Um lugar bem legal. Mas onde que é? Você me manda o endereço que eu já mando pra Alana. Não. Só nós duas. Vamos marcar nós duas primeiro. Você disse. Tem que ser só nós duas por enquanto, tá? Tá bom. Tudo bem, então. Tudo bem pra você, Alana? Ah, pode ser. Na próxima eu vou, então. Por mim não tem nenhum problema. Se vocês quiserem sair só vocês duas, não tem nenhum problema. Tá bom, então. É, eu vou no banheiro rapidão, tá? Eu já volto. Ai, eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que a minha amiga tá me excluindo. Sei lá, ela tá diferente, ela tá distante. Ela não tá conversando comigo direito também. Ela tá toda hora. Ai, Clara, 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 Clara. E comigo, ela não tá nem olhando direito. Também quando a gente tava indo pra escola, eu tô tentando conversar com ela. Ela tava meio que me ignorando. Ela só respondia seca, grossa, com poucas palavras. Sendo que a gente sempre conversou muito bem. Além do mais, a gente, né, também já tá há muito tempo que a gente se conhece. Mas, não sei. Tô achando isso estranho. Eu não quero começar a ficar sendo excluída. Me sentir excluída. Qualquer coisa parecida. Além do mais, eu e a Larissa, a gente é amigas desde pequenininhas. Começar a ser excluída vai ser horrível. Ela é uma das pessoas que eu sou mais... É a pessoa mais próxima que eu tenho daqui da escola. O resto são amigas normais, colegas de sala. Essas coisas. Mas ela é a principal. É a que eu mais converso. A que eu fico o dia todo. A que minha mãe conhece. Então vai ser meio chato. Não quero ser excluída. Mas também pode ser só uma coisa na minha cabeça que eu tô com isso. Meio que uma paranoia. É, também pode ser. E eu, de verdade, espero que seja. Você já percebeu que a Alana toda hora quer ficar entrando no nosso assunto? Não, não percebi não. Por quê? Ela tava entrando toda hora? Uhum. Ah, eu acho que ela podia participar da conversa, né? Não, mas mesmo assim. Ué, eu não percebi nada não. Ela fez isso muitas vezes? Ah, tipo assim. Várias vezes, né? Ixi. Mas tá bom, a gente não tá falando nada demais também. É, é. Mas mesmo assim, tem que ser só nós. Ai, Carla, nossa conversa foi incrível. Sério. Ai, que bom. Eu fico muito feliz. A gente se dá muito bem, né? Uhum. Sim. Nossa, ela hoje, a Larissa, não mandou mensagem enquanto ela ia pra escola comigo. Nem nada. Ela sempre manda mensagem. Eu vou mandar, né? Porque pode ser que talvez ela tenha esquecido. Deixa eu ver. E mandei mensagem pra ela. Vou esperar um pouco. O problema é que eu já demorei muito pra me arrumar, né? Porque eu tava esperando ela mandar mensagem. Espero que ela não demore tanto pra eu não atrasar e acabar não entrando em sala de aula, né? Ah, ela respondeu. É. Falou que ela foi com a... Ah. Ela falou que ela foi com a Carla. É. Pelo visto, ela falou que já foi com a Carla. Então tá, né? Eu vou ir também. Ah, eu queria ir com ela, né? Porque a gente sempre vai juntas. Sempre mesmo. Mas tá bom, né? Tudo bem, não tem problema. Eu vou lá pra escola já. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo que eu vou começar a ser excluída por ela. Porque é sempre assim. Sempre, sempre, sempre. Tipo assim, sempre quando a pessoa começa a afastar, a gente percebe. Mas tá, né? Então, já deve entrar na sala. É. Oi, gente. Nossa, Lari, você nem me esperou, né? Oi, e aí, Ilana? Entendi, então. É. Tem algum problema? Lari, você vai embora comigo? Não, tá tudo bem. Não, não, não. Tá tudo bem. Ô, Lari, você vai comigo? Eu? Não, hoje não. Eu vou sair com a... Com a... Com a Carla. Hum, entendi. É, a gente vai sair, mas... Olha, se você quiser depois ir, tudo ótimo, tá? Não, Carla. Tem que ser só eu e você. Se você quiser, se eu quiser, era pra você ter falado isso antes. É. Tá bom, então. Lana, a gente marca pra próxima, tá? Ah, tá bom, então. Hum, hum. É. Não sei porquê, mas a Larissa tá começando a me excluir. Então tá, né? Chega, elas nem sentaram aqui. Ô, Lana, traz a cadeira pra cá, pra gente conversar. Já que a Larissa veio pra cá. Você acha? Uhum. Ah, então tá. Mas a gente deveria testar, não deveria? Não, não, não. Já testamos já naquele dia. Primeiro dia. Não precisa. Hum, então tá. É, ô, Lari, a minha mãe chamou você pra ir lá no almoço sábado. Vai querer ir? É, não. Tem certeza? Uhum. É, é porque ela falou que faz tempo que você não tá em casa. Eu já vou lá no da Carla. Vou passar, vou dormir, vou fazer o festa de pijama na casa dela. Vamos curtir, vamos assistir vários filminhas. Aham. Tá bom, então. Hum, hum, hum. É. Então realmente ela tá me excluindo. Será que eu fiz alguma coisa pra ela? Porque a gente tava normal, a gente tava conversando, tava numa boa. Do nada ela ficou assim. Eu não tô entendendo o porquê disso. Será que a gente tava normal até, sei lá o quê, três dias atrás? Daís, eu não tô entendendo a Larissa, de verdade. Hum, será que eu fiz alguma coisa? Pior que eu acho que não. Eu acho que ela só, sei lá, aproximou da Carla, agora quer ficar grudada na Carla. Olha, Carla, não é pra você chamar ela pra nenhum lugar essa alana. Por quê? Porque sim, é só nas duas. Você brigou com ela? Não, é porque... Não, as duas combinam mais, sabe? Tá bom? Ah, tá bom. Os ciclos se encerram e não tava dando muito bem a gente. Então eu encontrei você e você me encontrou, então... Sabe? Tá bom, então, né, Larissa? Mas a Alana não vai ficar chateada ou triste, não? Não. Tem certeza? Sei lá, se ela tiver mesmo, não tem problema. Hum, vamos lá. Eu não sei, eu tô sentindo a Larissa estranha. Acho que antes de ir pra aula, eu vou lá na casa dela. É, Larissa, 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 eu quero falar uma coisa com você. Eu tô sentindo você meio afastada, parece que você tá me excluindo e tá ficando só com a Alana nova. É, que assim, eu e ela, nós te encontramos, nós temos uma conexão, sabe? Muito legal. Mas é porque a gente sempre foi próxima e do nada, você só me afastou e me ignorou. Olha, eu vou ser real pra você. Eu me afastei de você pra poder conversar com ela, ser amiga dela. E agora somos melhores amigas. Você tava chata e ela tava muito melhor que você, sabe? Mas a gente tava normal. Não, pra mim não tava normal. Sei lá, sabe? Nossa amizade, eu acho que não se encontrou, não bateu, sabe? Aquela conexão. E assim, olha, a nossa conexão não tava batendo, então eu prefiro mil vezes dela, sabe? Hum, entendi então. É, eu vou ainda, tá? Tchau. Eu não acredito nisso. A minha amiga de anos fazendo isso. A gente cresceu juntas, literalmente. A gente sempre morou perto uma da outra, sempre fez tudo juntas. E ela simplesmente me abandonou pra começar a andar com uma mulher que ela mal conhece. Então, tá bom, né? Eu não vou falar nada. Se ela quer fazer isso, eu não vou obrigar ela a ser minha amiga, nem nada do tipo. Eu acho que hoje eu não vou pra escola. É porque, sei lá, as coisas tão tão complicadas. Vou falar pra minha mãe o que tá acontecendo. Talvez ela saiba me dar um conselho, uma dica. Porque eu ainda tô chocada. Eu achei que ela nunca faria isso comigo. Eu e a Larissa, a gente tinha amigas há anos. E eu achei que ela não me abandonaria assim por qualquer uma. Mas, tá bom, né? Não é mal o que acontece. Amizade é assim. Mas eu também não vou ficar triste e me abalar com isso. Não, eu vou arrumar outras amigas. Eu conheço muitas pessoas de lá. Vou conversando com algumas pessoas. Vou criando mais amigos e assim é melhor, né? Olha, eu vou fazer uma festa de Halloween. Você vai querer ir? Depois de amanhã. Eu quero. Vai ser ótimo. Então tá bom. Qualquer coisa, você fala pra dormir lá em casa. Pede pros seus pais. Olá. Tudo bom? É. É. Oi. Eu tô indo, tá, Lana? Tchau, tchau. Pode ficar. Oi, Luna. Ah, então tá. Oi, Larissa. O que você quer? Bom? Uhum. É você vindo falar comigo? Eu tenho o quê? Cinco meses que você nem olha na minha cara? Ixi, meu Deus. Tem certeza, Lana, que não quer que eu vá? Não, não precisa, não. O que você quer, Larissa? Ah, vamos voltar a ser amigas. Ué, e a sua amiga lá, que você tanto gosta dela? E que você falou que eu já tava ficando chata? Vocês tiveram uma conexão, não queriam mais andar comigo? Ah, ela voltou pra cidade dela. Ah, entendi. Então, ela voltou pra cidade dela e agora você vem aqui pra mim. Comente. Olha, Larissa, o que você fez comigo há um tempo atrás, eu realmente não gostei. Se você, tipo assim, você quer ser amiga dela, você pode ser. Só que você começou a me excluir, começou a me excluir de tudo. Era só você falar que não queria eu ali, pronto. Não ficar excluindo. E olha, se você quiser, a gente pode até conversar. Mas ser amigas como antes, não. Porque eu conheci você como você é de verdade. E a minha amiga agora, Laura, ela é muito legal. Muito mesmo. Ela sempre tava lá quando eu precisei. E você, você só sumiu mesmo. Ah, desculpa, sério. Não, tá tudo bem. É, realmente, eu fiz o errado. Tá tudo bem, a gente pode voltar a se falar. Só que eu não quero aquela intimidade que a gente sempre teve. Ah, não, tudo bem, não tem problema. É, mas aí, Laura, vamos lá no banheiro? É, vamos lá. Tchau, Larissa. Tchau. Vamos lá no banheiro. Eu não acredito, ela sumiu por um tempão, não olhava nem na minha cara. Como se eu nunca tivesse existido. E ainda só fala comigo porque a amiga dela foi embora. Nossa, que feio, hein? Meu Deus. Eu sempre achei que ela ia me procurar antes, me mandar uma mensagem, alguma coisa. Porque eu sempre senti saudade dela, né? Só que ela me ignorou completamente. Então, pra que eu vou ficar conversando? Exatamente. Enfim, não importa. Gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de assistir os outros vídeos aparecendo aí na tela. Comentar o que vocês acharam da historinha. As próximas historinhas que vocês querem aqui no canal. Deixar muito like se você ainda não deixaram. Se inscrever. Um super beijo e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchauzinha. Tchau, gente.